Chegou a primavera e nisso eu preparei algo especial para você Procurei dentro do jogo várias skins com o tema de flores E esse vídeo é especialmente para vocês verem todas as skins que tem a temática de primavera ou de flores Espero que vocês gostem e aproveite E lembrando que na primavera existem muitas flores Nas flores temos as florestas E também temos as skins que tem tema animal Então eu deixei para vocês a skin belíssima da Eritiel e também a do Popô Na floresta temos também as fadas, as corujas, os pássaros maravilhosos E a queridíssima Fadinhas E seria de nós a Fadinhas de quando a gente era pequeno Aquelas histórias maravilhosas, Fadinha, Mundo Mágico E sempre acontecia a magia na floresta Então a nossa natureza, a nossa primavera é pura magia É puro MLBB Muito obrigado, João E aí E aí Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha. Fui! Até o próximo vídeo!